Em relação à sucessão provisória, é correto afirmar que, findo o prazo a que se refere o artigo 26, do Código Civil, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 28. Parágrafo 1º. Fim do prazo a que se refere o artigo 2, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente.